É uma ansiedade muito grande. Lógico que tinha que manter a cabeça firme, cabeça preparada, principalmente no dia a dia também de estar trabalhando e saber que o momento poderia chegar e eu tinha que estar preparado para isso. Desses cinco jogos, quatro foram no Maracanã, então foi também importante para que eu pudesse já sentir um pouco do que é vestir a camisa do Flamengo, estar ali com a camisa do Flamengo e com toda a nação rubro-negra ao nosso lado e apoiando e sentir isso a nosso favor, porque já vim jogar várias vezes contra e sempre foi um ambiente especial, uma atmosfera incrível, então me fez estar muito preparado também para que chegasse ontem e pudesse correr tudo naturalmente e correr com uma partida muito boa também. E que bom que essa ansiedade passou, Léo. Parabéns pelo gol, pela estreia, pela vitória do Flamengo e bora para cima por mais, porque tem muito jogo difícil nessa sequência da temporada. Domingo, por exemplo, a gente estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Goianiense e o nosso time começou a se preparar para essa partida na tarde desta quinta. E a atividade teve uma novidade, hein? Carlinhos participando pela primeira vez do treinamento com o restante do grupo. Se liga só! E aí 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 Pela primeira vez, desde que chegou, ao Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Carlinhos treinou no campo com o restante do grupo. O jogador está regularizado e vive a expectativa de ser relacionado. Quem melhora a cada dia e está cada vez mais perto do retorno é o nosso Meia Gerson, que mais uma vez treinou muito bem. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL O Flamengo segue invicto na temporada com 13 vitórias e 6 empates até aqui. Domingo, a estreia no Campeonato Brasileiro é contra o Atlético Goianiense, que venceu os últimos 13 jogos. O nosso zagueiro Léo Ortiz, convidado de hoje do Resenha do Jogo, falou sobre a expectativa para esse e os próximos confrontos do Flamengo no ano. Não que no estadual exista jogo fácil, mas a gente está mais acostumado e é um processo ainda de adaptação do começo do ano. Mas a partir de agora, com o começo de Libertadores, começo de Brasileiro, Copa do Brasil vindo aí, não tem mais um jogo em que dá para você se adaptar, que dá para você crescer. Não tem mais esse processo. Agora, todo jogo é uma final, como a gente costuma lidar para todos os jogos e todo mundo tem que estar pronto. São muitos jogos que vão acontecer, o nosso elenco é de muita qualidade, então todo mundo tem que estar sempre preparado e sempre manter o nível lá em cima, para quando tiver oportunidade de troca de um, troca de outro, estar preparado para dar conta do recado e, como eu disse, manter o nível lá em cima. É isso, nação, esse foi o treinamento desta quinta, o primeiro do Carlinhos com o restante do grupo no campo, o nosso novo atacante, que vai ser apresentado oficialmente nesta sexta-feira, a partir das 2h15 da tarde, e você confere tudo ao vivo aqui na Flá TV, que é mais Flamengo para você. Flamengo para você.